Eu te desejo não parar tão cedo, pois toda idade tem prazer e medo E com os que erram feio e bastante, que você consiga ser tolerante Quando você ficar triste, que seja por um dia e não um ano inteiro E que você descubra que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero Desejo que você tenha que amar E quando estiver bem cansado Ainda há, existe amor pra recomeçar Pra recomeçar Eu te desejo muitos amigos Mais que em um... Eu te desejo muitos amigos Eu te desejo muitos amigos